Domingo de sol quente e sobrevoo de caças da Força Aérea Brasileira no céu de Brasília. Foi mais um dia de troca de bandeira na Praça dos Três Poderes, que neste mês ficou a cargo da FAB. A cerimônia contou com desfile de tropas da aeronáutica, composta por cerca de 250 militares. A execução do hino nacional e os tradicionais 21 tiros de canhão deram início à subida da nova bandeira. A cerimônia de troca da bandeira marca o início das celebrações de um dia especial para a aeronáutica. No dia 23 de outubro, o Brasil comemora o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Está relacionado ao feito de Santos Dumont e ele se repete ao longo das décadas o trabalho de Santos Dumont, através da criatividade, da inventividade, no caso do comando aeronáutico, a criação do ITA, da indústria aeronáutica. Entre os convidados para assistir ao evento estavam mais de 50 crianças e adolescentes do Colégio Militar de Brasília e de um grupo de escoteiros do Distrito Federal. Ela é fundamental para que a gente possa desenvolver esse sentido de civismo, de patriotismo, que é muito importante para o povo brasileiro. O público também compareceu à Praça dos Três Poderes. Este casal veio do interior de São Paulo e acha importante participar de eventos cívicos. Desperta na gente o sentimento de patriotismo, muito bonito de ver. A gente gostou bastante. Já este aposentado sempre prestigia o evento e desta vez trouxe um amigo para assistir à cerimônia. Sempre que tem uma pessoa que está visitando a cidade, eu trago aqui para ver essa solenidade. Eu achei legal porque faz tempo que eu não vejo um evento cívico como esse. Só em 7 de setembro que a gente tem aí os movimentos. Então foi interessante vir aqui, eu vi que a população vem, o pessoal ainda tem esse sentimento de prestigiar os símbolos nacionais. Isso é muito importante.